Ah, vamos ver o FluTV, só o trecho que eu participo? Bora! Vamos, vamos embora! Pra quem é tricolor e pra quem não é também, tem curiosidade de saber como funciona aí, bastidores e tal, o Phil, né, criou essa série. Um dos criadores, o Phil, meu parceiro, ele comenta na FluTV, faz o que jogada. O objetivo, né, a proposta era contar realmente como seria a fase de grupos aí da Libertadores, a volta do Fluminense a Libertadores, com essa visão mais de bastidores, né? Então, ele é um cara que participa das transmissões, aí foi entrevistar torcedores, foi entrevistar jogadores em mais de uma oportunidade, tem algumas entrevistas bem maneiras, tem uma resenha com o Egídio pra ver quem ia pagar o pedágio boa pra caralho. É, eu acho que já é nesse episódio aqui, nesse pinzinho aqui, o Egídio falando, não, não, já dei assistência, já tá pago já o pedágio, pode pagar você aí, tal. Algumas coisas maneiras. E aí eu fui entrevistado pro segundo episódio, porque a cada dois jogos tinha um episódio, né? Então é maneiro, o primeiro vídeo tá com mais de 20 mil visualizações, e esse segundo abre aqui, ele falando aqui já... Aí a gente vê um pedacinho aqui, quem tiver curiosidade depois só é lá na FluTV. Não, a gente não foi nem pra Barranquilla, nem pra Guayaquil, estamos na barra da FluTV aqui no Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente vai partir pra FluTV fazer a transmissão do jogo, mas aproveitando que a gente tá na barra, vamos encontrar agora um amigo nosso, Vitor Caneiro, jornalista, tripulou, amigo meu de arquibancada, qual é uma ideia com ele, o que você tá achando do jogo de hoje, a expectativa... Eu não moro na praia não, tá, gente? Amigo, é o senhor dos placentadores? Sensacional, né? Depois de oito anos, né? Então, muita expectativa acumulada, e o time tá bom, aumentar um pouquinho? Já mostrei esse quadro aqui, hein? Tá com a velocidade aumentada. Hoje, daqui a pouco, tem Fluminense e Júnior Barranquilla. Jogo tranquilo, Júnior Barranquilla é suave, ou pela risada que é tenso agora? Ah, tranquilo, não dá pra imaginar, né? Assim como... Saiu o sorteio, né? Todo mundo já falou que era o grupo da morte, o grupo mais complicado do Fluminense. Acabou que, assim, a realidade parece ser um pouco diferente. Eu acho que, talvez, a gente mesmo subestimou um pouco o poder do Fluminense. Fez um bom jogo... Isso aí, antes do terceiro jogo, hein? Por circunstâncias, acabou sofrendo, o Marcos Felipe foi um dos melhores em campo. Mas, assim, na melhor das hipóteses, pro Júnior, ele tá no mesmo nível que a gente. E eu ainda acho que a gente tá um nível acima. O Júnior vem pra esse jogo, especificamente, sem o Théo Gutierrez, um atacante famoso colombiano, né? Expressão corporal parecida com os jogadores da Itália. Tem como grande cara famoso ali, o Miguel Borges, que já meteu gol na gente, pelo Palmeiros. Ela também já deve ter perdido muito gol contra a gente. Verdade. Ele é a grande estrela aí do Júnior, que é... Esse Tupapá, eu fiquei um tempo lá numa cobertura em Barranquilha. Eles falam, Júnior, esse Tupapá! E a galera, pô, adora brasileiro. São demais, mas o jogo vai ser no Equador, o Goiáquio. Então, eles também perdem esse lance de mando de campo. Eles estão numa sequência absurda de jogos, um pouco pior que a gente. Então, acho que a gente... Acho que é como se eles pegassem... Eles estão na sequência... Não, camisa da Didas, não. Não, não sou funcionário e tal. Eles acabaram de eliminar o Santa Fé no mata-mata do colombiano. Não conseguiram rodar muito bem o elenco. Então, dizem, né, os jornalistas lá, a imprensa de lá, diz que eles estão cansados. Tem essa viagem que a gente também está fazendo, mas eles também vão fazer a viagem. Eles perdem o mundo de casa. Agora, pra não passar vergonha sozinha, que eu fico na transmissão tenso. Quando sai essa série, o jogo já acabou, todo mundo sabe. Fala como é que o jogo hoje, Jesus fala. Pique, mas faz com detalhes. Fala o gol de quem. Se acertar, fica muito bom na série. Aquele momento pra se consagrar. A gente vai sair gol. É, gol do Bobadilha hoje, no segundo tempo. Já me preocupou com esse gol, que é no segundo tempo esse gol. É, mas assim, eu acho que o Fred volta a guardar um, vai ser 2x1 Fluminense. 3x1 Fluminense. Tá, mais tranquilo, obrigado. Fica ali, eu fico... Passei longe. Fiquei mais tranquilo. 3x1 Fluminense e eu acho que o Bobadilha guarda o dele, gol de, né, enfim, ele já fez gol no Carioca, né, mas fazendo gol aí na Liberta, eu acho que dá um levante bom. Nossos gringos maravilhosos. Sim, que lindo no final dele. E o gol do Fred pra seguir ali na busca pela artilharia, pra perseguir o Gabigol, né, pra ver se passa. E o Luizão também, né, pra ser o maior atilheiro de todos. Faltam 8 gols, eu acho. O Nex tem 21 na Liberta, o Luizão tem 29 artilharia de brasileiros, né. Vai dar, difícil, vai dar. Considerando que vai jogar essa Liberta até a final. E vai jogar a fase de grupos da Liberta. Olha, previsão, previsão. Acho que vai só pra acabar a Liberta. Então vai passar, vai virar, vai virar. E fogão, hein, tamo junto. Com o jogo pra gente aí, pra um jogo tranquilo, é isso. É, foi 1x1 o jogo. E aí, tem uma outra aparição bem rápida minha aqui no vídeo. Que é do Flu e Santa Fé, que aí eu fui lá fazer o boteco pré-jogo. O Fluminense ganhou e depois do jogo o Phil pega a câmera. Ó, fim de jogo. Esse é o Leo que produz a série junto. Comemorar agora, descansar. Fomos beber e chegamos em casa 4 horas da manhã. Mas eu gosto dessa narrativa, que ele finge, né, que tá tranquilo e tal, né. Maneiro, né, e tal. O Daniel, ainda não tinha Betano, não. A Betano ainda não tinha patrocinado o Flu nessa época, ainda não. Tá todo mundo fora aqui, tá todo mundo rindo no chat? Cadê vocês? Ah, vocês foram, tiraram o áudio pra... Pra ouvirem o vídeo, né, entendi. Entendi. O que que tão falando de Anselmo, Ramon, aí? Não entendi. É, tinha tirado o áudio pra ouvir. Maneiro ficar no Palácio Guanabara do lado, né. Laranjeiras, responsa. Muito aí, tem um painel aqui atrás, muito legal, cara. Com coisas, né, ligadas ao Fluminense. A produção bem legal lá. Aqui é o Salão Nobre. Tem casamento de vez em quando aqui. E esse é o outro salão ali, que tem a estrutura ali pra fazer a FluTV. Bem legal. Tony Platão, gente boa também. Pra quem é carioca, deve conhecer do Rock e Bola, um programa de rádio famoso aqui, antigo. Eu ouvia desde pequeno. O Alexandre Araújo também faz e faz a FluTV. Achei bem maneiro. Foi... Vai casar aí? Oi? Vai casar aí? Não, não, não. Não vou casar com cerimônia assim, não. Isso é algo tranquilo, tranquilinho. Não, não vou casar aí.